O Guilherme falou que é pra eu filmar um pouquinho e mandar pra ele Fala aí quem jogou no time azul aí Não, 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 fala aí, fala aí, fala aí, tô filmando Fala aí pro Guilherme, o Guilherme quer ouvir a opinião do time azul A sua tava ganhando até, cortando 5 minutos aí O Silvio deu um pombo sem ansa, pum, lá na gaveta Golaço, sem querer, né? Sem querer, golaço, sem querer Golaço, golaço, um a um, Guilherme, um a um Valeu